E a gente abre essa edição mostrando que o dia foi de contabilizar os prejuízos causados pela chuva em Birigui. A força da água fez muitos estragos na cidade esta manhã. Revolta e desespero. Essas são as palavras que definem o sentimento de indignação da família do Henrico. Eles são donos dessa clínica veterinária que foi invadida pela água depois da forte chuva que atingiu o Birigui hoje de manhã. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a água entra no estabelecimento. O veterinário tenta se proteger, mas não adianta. A força da água acaba movendo o sofá da recepção. Ele ainda estima um prejuízo de 100 mil reais, já que os dois carros da família ficaram debaixo d'água. Eu estava atendendo um cliente, no momento que eu escutei a chuva cair, com 7, 8 minutos, a minha esposa que trabalha na frente da nossa clínica, na empresa, ela me ligou desesperada que o carro já estava boiando. Então foi coisa de 5, 7, máximo 10 minutos de chuva para acontecer esse alagamento. Tem que limpar, não é nada. O ano passado eu perdi uma ultrassom de 280 mil reais. Seguro me pagou 15 mil, você entendeu? E realmente lá dentro, lá dentro fica 20, 30, 40 centímetros de água. O Paulo, que mora bem ao lado da clínica e em frente ao córrego Biriguezinho, precisou amarrar o carro dele para que não fosse levado pela correnteza. A água subiu muito rápido. Aí teve que amarrar os carros aqui na árvore, senão ia parar lá embaixo. Aqui nessa fábrica, depois da chuva, o dia foi de limpeza. A força da água foi tanta que chegou a encobrir essa máquina de costura e muitas outras. Além disso, toda a produção e o estoque foram perdidos. Um funcionário filmou o momento que a água invadiu o espaço. A água chegou até a cintura. Eles tiveram que correr para tentar salvar alguma coisa. Vários calçados que já estavam vendidos tiveram que ir para o lixo, assim como as embalagens deles. O prejuízo é incalculável que a gente está passando aqui hoje, tá? E a gente está recebendo aí, principalmente, né, de amigos, confortos, se precisar de alguma ajuda, é o que está nos confortando no momento. Mas nada paga esse prejuízo aí. A Prefeitura de Birigui informou que a Defesa Civil está percorrendo todos os locais atingidos para verificar os estragos e determinar que providências serão tomadas. Já em relação à falta de limpeza dos bueiros, o município afirma que realiza limpezas constantes. A Prefeitura afirmou também que está trabalhando em um projeto para acabar com as enchentes em Birigui. A quantidade de chuva ainda não foi divulgada pela Defesa Civil.